Conhecer a legislação, a sinalização de trânsito e as normas de circulação, claro, mais do que necessário para você dirigir com segurança depois. Inclusive, na hora de fazer as aulas e exames de direção, isso vai te ajudar demais. Agora, que um macete ajuda muito para a prova teórica, disso ninguém tem dúvida. Então se liga nesse vídeo que eu vou mostrar três macetasso de questões que sempre caem em prova. E se você quiser saber muito mais macetes, técnicas, pegadinhas e maldades que caem na sua prova, aqui na descrição do vídeo, link para o nosso treinamento Fórmula da Aprovação 2.0. Clica aí, porque são só 100 vagas e já deve estar acabando. Fala, galera bonito do Canal Leg Trânsito. E o Milhão está batendo na porta? Já se inscreveu? Não inscreveu ainda não? Clica aí e se inscreve. Ah, já é inscrito? Então pega o celular do amigo, de trabalho, do parente, da mãe, do pai, do irmão, do irmão, do namorado, do marido. Procura lá, Canal Leg Trânsito e se inscreve. Conto com você para chegar logo nesse 1 milhão. Bora para a aula? Então vem comigo. O primeiro macete que a gente vai ensinar aqui é para calcular a velocidade do veículo e saber se ele cometeu infração média, grave ou gravíssima. Então primeiro a gente precisa de informações, pescação e gravidade. Vamos lá. Acima da máxima em até 20%, a infração é média. Acima da máxima entre 20% e 50%, a infração é grave. Acima da máxima em mais 50% é gravíssima vezes 3 a suspensão do direito de dirigir. Agora como é que eu calculo isso? Vamos lá. Pegar como exemplo aqui, velocidade máxima de 80 por hora. Você está em uma via de 80 km por hora. Como é que você vai calcular isso? Coloca lá 80 e joga os 20% por baixo. Você vai calcular os 20% aqui primeiro. Corta o zero aqui para facilitar a sua conta. 8 vezes 2 dá 16. Muito bem, esse 16 aqui é o máximo que ele pode exceder os 80, estando dentro dos 20%. Passou 81, já está errado, já é infração. Ele passou até 96, a infração continua dentro dos 20%. Por quê? Você vai somar os 16 aqui que equivale aos 20%, com os 80 aqui a máxima, você tem aí 96%. Então já sabemos, se a velocidade é 80, até 96 a infração é média. Ronaldo, mas não tem uma tolerância aí de 7% ou 7 km, dependendo da velocidade? Tem. Vamos considerar que aqui a gente já está calculando já descontada a margem de erro, tá? Se ele passou aí a 80 por hora, se não tivesse sido considerada aqui a margem de erro, isso teria que subtrair 7 km aqui e voltaria para 73. Então já mudaria toda a conversa. Mas vamos levar aqui para a nossa experiência somente a velocidade considerada e não a velocidade registrada. Lembre-se que a velocidade considerada é aquela que foi registrada e já deduzido os 7 km da margem de erro do equipamento. Bora lá então agora achar entre 20% e 50%. 20% nós já estamos, já até 96%. Vamos achar os 50% agora. Pega os 80 por hora, que é a máxima, e joga os 50% embaixo. Como é que faz? Corta o zero, 8 vezes 5, 40. Isso aqui é o que vai exceder. Soma com os 80, que é a máxima. Você passando até 120, que é o que está aqui, de 97 até 120, é grave. Por que de 97? Porque até 96, meus queridos, é média. Pegou a 97? Opa, aí já é grave. Até 120, ainda é grave. Agora, os mais de 50%, não precisa nem de calcular, né? Porque a gente já sabe que os 50% é até 120. Tudo que passar disso, olha, acima de 120, aí já é gravíssima vezes 3 e dá suspensão do direito de dirigir. Vamos usar aqui uma outra velocidade, só para vocês não dizerem que eu não ajudei. Vamos lá, vamos pegar aqui. Vamos imaginar que fosse aqui 90 km por hora. Então, a gente pega os 90, joga os 20% embaixo. O primeiro que eu procuro é o 20%, né? Aqui, 90 vezes 20, mas corta o zero aqui, que é para facilitar a minha conta. 9 vezes 2, 18. Soma os 18 com a velocidade máxima, que é 90. Beleza. Até 108, eu estaria aqui dentro da média. Vamos agora achar os 50%. 90, coloco os 50% embaixo, multiplico, corto o zero. 9 vezes 5, 45. Soma com os 90, que é a máxima. 45, 90, 135. Então, se eu tiver até 108, é média. Se eu tiver de 109 até 135, é grave. Se eu tiver a mais de 135, é gravíssima vezes 3 da suspensão do direito de dirigir. Então, pronto, aí já foi o primeiro macete da aula. Vamos embora para o segundo. O segundo macete é para você não esquecer aqui dos silvos, os apitos que o agente de trânsito emite. Nós já aprendemos aqui que um silvo breve, quer dizer, um apito curto, significa siga, verdinho, para seguir em frente. Dois silvos breves, pare. Então, vermelhinho, é para parar, igual o semáforo mesmo. E um silvo longo, diminua a marcha. Perceba que foi um silvo só, mas ele foi longo, ele é bem maior do que o outro aqui. Ah, Ronaldo, mas eu não vou esquecer disso na hora da prova. Como é que eu faço para não esquecer? Muito bem, você já brincou de jogo da velha, não já? Então, faz aqui o cruzilhadozinho do jogo da velha. E aí você vai fazer o seguinte, você vai anotar aqui, ó. Um, dois, aí não é três não, tá? Volta no um de novo, ó. Um, dois, três não, é um, dois, um. Já viram aquele programinha que passa na Globo todo princípio de ano? É o Big Brother Brasil? Não, aqui é o Big Brother Londres, que nós vamos colocar, tá? E aqui na frente, você vai colocar SPD. Que SPD é esse, Ronaldo? Só pagar de novo, porque se você não lembrar e esquecer, você vai ser reprovado. Então, vai ter que pagar de novo, tá? Só pagar de novo e pronto, faz a prova. Pronto, gente, tá montadinho o esqueminha aí, ó. Um silvo breve é siga, dois silvos breves é pare, um silvo longo é diminua a marcha. Facinho? Vamos fazer de novo, ó. Jogo da velha, um, dois, um, Big Brother Londres, só pagar de novo. Tá feito o esquema. Um breve siga, dois breves pare, um longo diminua a marcha próxima. Macete agora da mudança de categoria. Bom, a gente aprendeu lá no treinamento, o fórmula da aprovação 2.0, que o link tá aqui embaixo pra você clicar e garantir a sua vaga, se ainda estiverem vagas disponíveis, que as categorias de habilitação são A, B, C, D e E. Vamos colocar isso aqui, ó. Categoria A, categoria B, categoria C, categoria D e categoria E. Pra que serve cada uma? Isso a gente não vai mostrar aqui nesse macete. Esse macete é só pra gente guardar o tempo de mudança de uma categoria dessa pra outra. Nós vamos pegar do lado direito aqui, depois colocar o A, B, C, D, A, um em cima do outro aqui. Vamos pegar do lado direito, vamos ligar um a um, ó. O A no B, o B no C, o C no D e o D no E. Ligou? Beleza. Agora você vai pegar do outro lado, do lado esquerdo, só tem duas ligações. É o B no D e o C no E. Pronto, o esquema tá montado. Gente, quase toda mudança de categoria é um ano. Só tem duas exceções, quer ver, ó. De A pra B é livre. E de B pra D é dois anos. O resto é tudo um ano. De B pra C é um ano, de C pra D é um ano, de D pra E é um ano, de C pra E é um ano. Acabou. Você só tem que declarar que de A pra B é livre, de B pra D são dois anos. O resto é tudo um ano. Qualquer mudança que aparecer na sua prova, você já sabe, é um ano. Tá bom de novo? A, B, C, D, E. E você vai treinar, tá? Faz igual eu tô fazendo aqui, ó. Faz várias vezes que é pra você treinar. Liga um a um do lado direito, ó. A no B, B no C, C no D, D no E. Essas aqui são as mudanças, né? E do outro lado, quais são as ligações? É o B no D e o C no E. Beleza. Todas são um ano, só tem duas que não são. Quais são? Essa aqui, ó. Livre. E a de B pra D, que são dois anos. Beleza. O resto é tudo um ano. Não precisa nem de anotar. Excelentes macetes. No nosso treinamento Fórmula da Aprovação 2.0 tem muito mais. Tá aqui na descrição o link pra você garantir o seu lugar, a sua vaga. Ou então, aqui em cima do card, clica aí e vem fazer parte dessa turma que é aprovação garantida. E de primeira, habilitação na mão, hashtag dirigir eu posso.